E o caso ganhou, é claro, uma repercussão muito grande nas redes sociais. E vejam só o que a galera tá falando nas redes sociais. A gente vai mostrar aqui pra vocês, aí também. Ó, a Nay, uma das internautas, disse o seguinte, Tirulipa é um nojento, eu, hein? Ela falou, e teve outros internautas que compartilharam, né, essa citação dela. Uma outra internauta disse, Tirulipa, dois pontos, é que o humorista é assim mesmo. Foi o que ele disse, né, gente? Assim como, amado, assediador, me faça essa mesma pergunta, viu? É, a outra falou o seguinte, é Camila. Partiu silenciar o termo Tirulipa. Então, como vocês estão vendo, as pessoas estão realmente aí criticando. Ó, é, ignorando a aptitude dele. Gente, que nojo disso, que decepção, Tirulipa. Eu era muito sua fã, eu era. Que coisa horrível. Cadê tua mulher pra não te dar uns tapas na cara, hein? Que coisa, se eu fosse elas, abria um processo. Foi o que elas disseram nas redes sociais. E aí, teve um outro também internauta que disse, o cara é casado, estava numa festa tirando o biquíni de outras mulheres, assediando e ainda quer que os outros passe pano. Enfim, Tirulipa, né, nem a tua esposa e tuas filhas te respeitastes. E é isso, né? Tem mais? Será que esse foi o último? Acho que esse foi o último. Mas é babado, viu, gente? É babado. Tirulipa, todo o nosso repúdio também contra a aventura, né? A esse tipo de comportamento, ao assédio, show, x pra essa atitude. E principalmente pra você. Como eu falei, espero que o Tirulipa, ele reveza suas atitudes, né? Espero que ele entenda o quão errado ele foi, ele está sendo. E pra poder repensar realmente daqui pra frente. Quanto humorista, ele precisa levar alegria. E não esse tipo de comportamento.